Uma pesquisa divulgada hoje aponta pontos positivos e negativos da saúde do brasileiro. O número de fumantes caiu. De forma geral, a população também bebe menos refrigerante e sucos artificiais. Mas quase 18% dos adultos bebem álcool em excesso. E um em cada cinco brasileiros está obeso. É o pior resultado dos últimos 13 anos. Coxinha, bolo, doce e pastel. As tentações estão por toda parte. E ao que tudo indica, os brasileiros estão resistindo cada vez menos a elas. Comer um pastel porque meu orçamento está curto hoje. Agora eu estou extrapolando, estou saindo fora. A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de obesidade no país. Em 2018, 19,8% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também mostra que cresceu o número de brasileiros acima do peso. Em 2018, representavam 55,7% da população. A pesquisa também aponta que em 2018, quase 18% da população adulta do Brasil bebia álcool em excesso. Mesmo em menor número, quando comparado aos homens, o percentual de mulheres que consumiam álcool de forma abusiva aumentou 42,9% entre 2006 e 2018. O número de fumantes nos últimos 13 anos caiu 40%. Por outro lado, a pesquisa Vigitel mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais. E estão mais atentos à saúde. A pesquisa revela ainda que cresceu entre a população o consumo de frutas e hortaliças. E a prática de atividade física. Eu creio que seja o reflexo mesmo de uma mudança comportamental da sociedade brasileira. A gente quer viver longos e longos anos aí. Eu não vou no hospital, não preciso de médico, porque eu faço exercício. A falta de tempo não pode ser desculpa para uma vida sem exercício físico. Uma caminhada ou um passeio de bicicleta pode ser encaixado até no intervalo do trabalho. Eu não vou no hospital.